A dança que interroga, o canto que mobiliza, a pedagogia que milita. Eliana de Santana, Cida Reis, Rosa Margarida de Carvalho Rocha. Três mulheres negras que pensam o Brasil e a vida para além do gênero e da cor. O diverso convida e elas soltam o verbo. É difícil começar a falar depois do que a gente viu e ouviu. Uma coisa que ficou... Eu gostaria de ter conseguido gravar o que o Muniz falou. Achei muito importante, principalmente a última fala dele, que ele fala da sensibilidade, da aceitação do outro, das diferenças com o outro, que é um lugar da delicadeza, que não tem técnica, que não tem estudo. Com relação aos fragmentos que eu disse, que de fato me impressionou muito, eu vou me centrar num único ponto. Porque todos os itens pontuados são maravilhosos. Acho que discutir essa questão da afirmação pela letra, discutir a partir do lugar, discutir cota, discutir violência, são pontos que dão muita... Nós temos muita coisa para falar, muita coisa para discutir, muita coisa para estudar, muita coisa para aprofundar. Mas o que mais me chamou a atenção é a discussão do lugar. E aí eu queria trazer para cá a discussão na perspectiva do não lugar. Porque eu acho que esse é o ponto. Porque aí a gente percebe que a nossa história, a história do Brasil, ela conseguiu consolidar um não lugar do negro na sociedade. em todos os sentidos. Um não lugar na política, um não lugar na economia, um não lugar na mídia, um não lugar. Eu agora tenho selecionado um pouco as discussões em relação ao racismo e tentado ampliar essas discussões para além das questões bem periféricas e de relações interpessoais. Eu quero discutir agora o racismo institucional. Eu quero discutir como que institucionalmente o Estado brasileiro colocou o homem negro, a mulher negra, a população afro-brasileira, nessa situação de vulnerabilidade social. Então, agora eu não quero discutir, olha, um gordo preto que preto só canta samba, olha, um gordo preto que você tem cabelo crespo. Isso é necessário que seja discutido, sim. Mas eu quero ampliar essa discussão. Eu quero pensar como que as instituições, elas não têm prestado um serviço adequado à população em função do seu pertencimento étnico-racial, em função da sua tonalidade de pele. Eu quero pensar como as instituições não têm feito o seu papel de instituições públicas para um grupo social que contribuiu, contribuiu não é a palavra, mas que fez, que construiu efetivamente esse Brasil. As cotas é uma vitória. Nós estarmos aqui nesse momento. A televisão abriu espaço para essa discussão, é uma conquista dessa pedra, 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 que nós fomos colocando nessa construção desse Brasil. Buscando, a gente está na busca ainda de uma relação mais igualitária entre todos nós brasileiros. Se eu não conheço historicamente essa trajetória e como esse governo brasileiro, como esse Estado brasileiro construiu um projeto de empronquecimento da população brasileira, se eu não sei como foi discutida nas câmaras daquele tempo as questões da população negra, que tinha saído da abolição, que tinha saído da escravatura e que, a partir daquele momento, oficialmente era colocado como cidadão, mas que não existiu política pública nenhuma para inserção desse grupo como cidadãos de verdade e efetivos, eu quero discutir cotas nesse sentido. O que o governo fez naquele tempo e agora qual é a urgência e a necessidade e a obrigatoriedade de se fazer uma política pública reversa a política que foi feita nesse tempo, início de república e pós-abolição. O ser humano, ele tem jeito, eu quero acreditar que sim, eu tenho três netos maravilhosos e, com certeza, eu quero contribuir para construir uma comunidade sustentável para esses meus netos que estão por aí. E eu acho que cada um de nós tem uma função a cumprir nessa construção dessas comunidades sustentáveis. E uma das coisas que eu acho extremamente importante é que a cultura é o grande mote para a educação da sensibilidade. Então, eu acredito na cultura como um ponto importante para sacudir esse ser humano que ficou muito endurecido com as lutas do capitalismo. Tem dias que eu acho que é possível, tem dias que eu acho que não é possível. Eu acho que é quase um... Não tem... Eu acho que vai para uma grande catástrofe tudo. E a arte, você perguntou, eu acho difícil também. Eu acho tudo muito difícil nesse campo. Porque, se a gente for olhar o que está acontecendo, o que a gente está comendo, em todos os sentidos, da visão, do paladar, do ouvir, do sentir, ainda está indo para um caminho contrário. Eu acho que a gente está indo para uma grande catástrofe e que, dessa catástrofe, eu acho que vai sair desse caldo grosso. Eu acho que aí, sim. Mas, sinceramente, hoje, eu acho que não tem muita saída. Tenho total fé no ser humano. Total fé. Total fé mesmo. Meu Deus do céu, não é? Acho que a gente tem... Desde o início da civilização, a gente tem sempre muitos desafios. E eu acho que a gente tem lidado bem com os desafios. Tem uns escorregões, tem algumas coisas que a gente prefere nem tocar, de tão vergonhosos que a gente fica, que são ações humanas. Acho que as guerras são ações humanas. Mas eu acho que a gente tem jeito, sim. Maracatu, de baque, virado, estrela, vilete, leão, coronado. Maracatu, de baque, virado, A questão do racismo, do preconceito e da discriminação não é uma questão apenas de escravidão mental do negro, mas também do branco, que também assume uma posição de colonizador. Então, é uma questão dos dois. E aí eu falo de um conceito, que pena que não dá para a gente discutir agora, que é o conceito da branquitude e da negritude, que é uma nova discussão que está sendo colocada, que branco que eu sou e como eu me tornei, e quais são as minhas atitudes em relação a essa minha branquitude, e quais são as minhas atitudes em relação a minha negritude. Então, é um conceito que nós temos que discutir. Que branquitude é essa que coloca apenas como problema negro as questões negras. Racismo é uma estrutura de poder, é um sistema de poder, e o negro não tem poder. Então, o negro não é racista consigo mesmo. Ele foi educado da mesma forma que o branco foi educado a se sentir numa posição de comunidade em relação à sua branquitude. O negro também aprendeu pela mídia, pela escola, pelo livro, exatamente o que é ser negro. Então, ele aprendeu e ele, então, projeta aquilo que aprendeu da mesma forma que o branco projeta o que aprendeu. Então, eu termino a minha fala que, nesse momento, nesse mês da consciência negra, o que nós temos que fazer é pensar exatamente que africanidades e que negritudes são essas que estão presentes no nosso cotidiano. E, para pensar essas negritudes, essas africanidades, para pensar a identidade brasileira que perpassa por essas negritudes e essas branquitudes, nós precisamos de nos fundamentar teoricamente. Nós precisamos de ampliar a nossa discussão. E, para ampliar a nossa discussão, nós temos que sair do senso comum e dos achismos. Nós temos que, efetivamente, estudar mesmo. E, para ampliar a nossa conversão sobre essas negr what? Então, seja feito, Eu tenho que fazer! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.